Eu sinto falta de passar o verão com a mamãe e o papai. Pensei que você tinha deixado esse livro em sua casa dessa vez. Será que seus pais não gostariam que você começasse a fazer suas próprias histórias? Essas são as minhas histórias. Mia! Em um livro misterioso. Que entrada incrível, Mia! É bom estar de volta. Existe um mundo de maravilhas. Bem-vindos à batalha de dança do solstício de verão. Mantenha a volta. O que está acontecendo? Estou livre. Baseado na série de TV de sucesso. A centópia está em perigo. Ele usou a magia dele para transformar os guardas em escravos dele. Nossa chance para derrotar ele é o grande poderoso unicórnio da tempestade. A gente tem que achar ele. Eu sou o grande unicórnio da tempestade. Espere aí, você fala. É claro que sim, eu falo dragonese. Por que? Estamos honestos. Encrencados. A gente não vai conseguir. Ico! Nós somos um time. Nós ficamos juntos. Vamos lá! Isso, isso, isso! Partiu! Eu estou aqui para salvar a Centópia. Junte-se à aventura. Sem misericórdia. Eu consigo. Viva a magia. É hora de provar o troval! Não! Salve o mundo. O que está acontecendo? É uma longa história. O mundo de Mia. A esperança de Centópia. Eu falo caranguejas. Na verdade, os caranguejos não falam. É mais sobre interpretar o sentimento. é a nada de gestão. É o melhor que a gente tem, é o ano passado. Obrigado.